Então, eu sou a Cristina, sou coordenadora de programas de mobilidade aqui na Euroiuso Portugal, estamos estudiadas aqui em Lisboa e fui coordenadora do programa de mobilidade em parceria com a Nexos, que foi a entidade de envio. Este projeto, agora que estamos já na reta final, correu sempre muito bem, com uma comunicação muito clara entre todas as partes envolvidas. Os participantes também acho que tiraram o máximo partido desta experiência, não só a nível profissional, mas a nível cultural e social, que também acho que é uma componente muito importante destes projetos e que eu acredito que eles também aproveitaram. As empresas de acolhimento também ficaram muito satisfeitas com o desempenho e com a motivação que todos os seis participantes mostraram e sempre foram uns mais do que outros, mas em geral foram sempre interessados e empenhados em tirar partido desta experiência de trabalho e não só. E no geral, o balanço não podia ser mais positivo. Da nossa parte, sempre tentámos dar todo o apoio necessário que os participantes foram necessitando aqui em Lisboa e acho que também é isso que ajuda que a avaliação deles seja positiva, a nossa avaliação enquanto entidade intermediária também seja positiva e todos os parceiros possam estar satisfeitos com este programa e não fazer isto.